Como saber o momento certo de vender uma ação que você está investindo, de tirar esse ativo da sua carteira? Será que a ação começa a cair demais? Tipo, comprou por 40 e hoje ela está valendo 20, daí vende e pô, estanca essa sangria? Depende, se você investiu nessa ação como eu recomendo aqui no EconoIC, que é de maneira criteriosa e com foco nos dividendos, se os fundamentos dela continuam bons, a queda de preços pode ser uma boa oportunidade para você comprar ainda mais em vez de vender. Eu sou o César Itesperandi e esse é o canal EconoIC, a tradução da economia dos investimentos. Nesse vídeo eu vou falar do momento certo de você vender uma ação e muito mais. Se inscrevendo aqui embaixo, você não perde nenhum vídeo novo no canal, que aliás sai todo dia. EconoIC já deixou o like da confiança aqui embaixo. Se você é novo por aqui, faz o seguinte, deixa o like também, mas só na hora que você falar, gostei do César Itens. Demorou, bora entender então. Como saber o momento certo de vender uma ação, de tirar esse ativo da sua carteira? Será que é quando a ação começa a cair demais? Tipo, você comprou a 40 e hoje ela vale 20, daí você vende e estanca essa sangria? Se os fundamentos da empresa continuam bons, a queda de preço pode ser inclusive uma boa oportunidade de você comprar ainda mais em vez de vender. Tem quatro situações que aí se torna obrigatório você vender sua ação. A primeira é quando os tomadores de decisões da empresa, os grandes chefões, eles derem sinais ruins, como ir numa direção que deixa de fazer sentido para a sua carteira. Você investiu por um motivo e agora a empresa virou outra coisa. Segunda situação, quando os dividendos médios, desde que você começou a investir, ficarem abaixo do desejado. Tem um grande investidor que se chama Bazin, que diz que os dividendos têm que ser maiores ou iguais a 6%. A terceira situação é quando as ações estão caras demais e aí dá para você vender com lucro. A quarta situação que vai fazer você vender sua ação veio de uma conversa que eu tive com a Louise Barsi. E ela fala que é quando a gente comete um erro. Por exemplo, ela deu um exemplo da Embraer, que ela estava num processo de fusão com a Boeing e no final do processo ia pagar muito dividendo. Isso atraiu muita atenção da Louise. Ela investiu bastante nessa ação, só que no final das contas essa negociação foi por água abaixo. Não teve a fusão e muito menos os dividendos, então ela resolveu vender, porque a tese de investimento dela foi por água abaixo. Você já reparou que normalmente a gente tem pressa para enriquecer? Isso é normal. O primeiro ponto é que enriquecer pode significar mais liberdade financeira, liberdade de escolha e aumento do nosso bem-estar, tanto nós como das pessoas que a gente ama. Embora nem sempre isso seja verdade, vamos assumir que pelo menos permite essa possibilidade. Mais dinheiro significa melhora da qualidade de vida. E eu diria ainda que o ser humano cada vez mais tem desejo de resultados mais instantâneos. As redes sociais estão aí para isso, tudo é muito rápido, tudo é a geração iFood. Isso pode te atrapalhar no seu enriquecimento. Bora trocar essa ideia. O ser humano cada vez mais tem desejo de resultado rápido. A gente acaba correndo atrás de curso que promete enriquecimento em um ano, investimento com alto potencial de retorno num espaço muito curto de tempo. Tipicamente isso acaba resultando em frustração. As redes sociais potencializam muito o sentimento de fracasso, porque a gente acaba vendo todo mundo tendo uma vida muito boa. Embora seja fake, menos você. Eu vejo lá galera que eu sigo só de boa na praia, enquanto eu tô ralando todo dia no escritório. E aí a gente acaba deixando de perceber o óbvio. Resultados consistentes, eles tomam tempo e tomam empenho. Seja no seu progresso profissional, você não vai começar como estagiário e virar diretor em dois, três anos. Isso toma bem mais tempo. Atividade física, você não começa treinando hoje e já tá saradão no dia seguinte. Inclusive na esfera espiritual, você não começa a ler a Bíblia hoje e já vira um cara expert nesse assunto um ano depois. Por que que na esfera financeira teria um atalho simples, fácil e garantido? Não tem. Com mais de dez anos de mercado financeiro em bancos, consultorias de investimento, e vivendo a minha vida de uma maneira simples, a minha dica é ter paciência. Aproveita o processo. Esse lance de você ir aprendendo a investir, aprendendo a cuidar melhor da sua grana, e também de você mesmo, é super rico. Não fica mirando só lá no objetivo final. Você sabe qual que é o melhor investimento pra reserva de emergência? Um fundo DI, Tesouro Selic ou um CDB de 100% do CDI? O Tesouro Selic, por causa do bônus acima da Selic, ele sempre rende Selic, mais um pequeno bonuzinho, ele hoje tá rendendo ao redor de 102, 103% do CDI. Só que toda a grana investida acima de 10 mil reais tem uma taxa da B3 de 0,2% ao ano, de modo que conforme a grana cresce, essa vantagem diminui. Será que os fundos DI então valem mais a pena? Bora ver junto. Começando pelo CDB 100% do CDI, ele vai render menos até uma determinada nível de grana comparado ao Tesouro Selic, e ele precisa ter liquidez diária pra ser comparável ao Tesouro Selic e servir pra reserva de emergência. Os fundos DI, eles têm por objetivo render um pouco mais que 100% do CDI, mas também pode ser menos. Nada é garantido. Eles investem em aplicações que são o Tesouro Selic, outros CDBs, outros investimentos de renda fixa, bastante seguros, mas a rentabilidade pode variar um pouquinho. Ah, detalhe, pra um fundo DI servir pra reserva de emergência, idealmente ele não pode ter taxa de administração, senão isso vai corroer a sua rentabilidade, ou ser bem pequenininha, no máximo 0,5% ao ano. E também tem que ter liquidez diária pra ser comparável, né? Se não tem liquidez diária, não serve pra reserva de emergência. Eu, pessoalmente, costumo investir no Tesouro Selic pra isso. Sabia que é possível você ganhar dinheiro quando o preço das ações estão caindo? Em primeiro lugar, se o fundamento daquela empresa tá bom, se você fez uma escolha bem assertiva, essa queda de preço pode significar uma promoção que você pode comprar mais e esperar o preço subir. Segundo motivo, é fazer uma especulação em opções. Não recomendo, muito arriscado. Mas também dá pra você alugar as suas ações e receber por isso sem correr risco. Quem vai correr risco é quem vai alugar essa ação de você, que tipicamente vai tentar lucrar com esse cenário de queda das ações. Esse cara que vai pegar essa ação, alugar essa ação de você, ele é chamado de tomador, e ele paga uma taxinha de aluguel pra fazer as chamadas vendas a descoberto. Não vem ao caso, muito arriscado, não recomendo, mas você pode alugar pra ele. Você que vai alugar a sua ação é chamado de doador e vai receber uma taxa de remuneração por isso. O tomador, ele vai pegar a sua ação emprestada, vai realizar as operações malucas dele lá no mercado, e numa data combinada vai devolver pra você, que é o doador, pagando uma tarifa, uma taxa combinada. A ação não deixa de ser sua, se tiver dividendo é você que vai receber, você não corre risco nenhum, mas você não pode vender sua ação enquanto você tá alugando ela. Diquinha, manda uma mensagem pra sua corretora perguntando se eles têm a sua opção de você alugar suas ações. Não são todas que têm isso. É melhor investir no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA? Que dúvida cruel. Vamos começar pelo Tesouro Selic. Ele tem liquidez diária, ou seja, você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, sem prejuízo nenhum. É o investimento mais seguro do Brasil e é o chamado pós-fixado puro, porque se a Selic sobe, ele vai render mais, se a Selic cai, ele continua rendendo positivamente, mas vai render um pouquinho menos. Ah, e por tudo isso, ele é perfeito pra reserva de emergência. O Tesouro IPCA, ele garante uma rentabilidade sempre maior do que a inflação, mas tem algumas condições pra isso. Bora ver? Tesouro IPCA também tem liquidez diária, você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, mas tem a tal da marcação a mercado, o que pode te dar um prejuízo em caso de resgate antes da data de vencimento. A garantia da rentabilidade que você combinou na hora da sua aplicação só existe pra quem fica até o fim do vencimento. O Tesouro IPCA é chamado de investimento híbrido, porque ele tem um componente pós-fixado e também um componente pré-fixado. O pós-fixado é o que ele vai render igual ao IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, e o pré-fixado é o bônus acima disso. Se você olhar o Tesouro IPCA, ele tá rendendo hoje IPCA mais 5 e pouco por cento ao ano. Se a inflação do IPCA for de 10 no ano, ele vai render 10, mas 5, 15. Se a inflação for de 100, ele vai render 105. Se a inflação for 0, ele rende o 5. Se a inflação for negativa, ele continua rendendo 5, não rende negativo. Por conta dessas características, ele não serve pra reserva de emergência. Se você resgatar antes e pode ter prejuízo, não é adequado pra isso. Cara, tem mais de 100 corretoras diferentes no Brasil, nem todas prestam, mas nessa lista das 10 melhores eleitas em 2024, você pode confiar. Clica aqui em cima. A corretora mais famosa hoje em dia é a XP, eu mostrei as 5 formas de ganhar dinheiro, passando por investback, garantia estendida, sala VIP de graça, cashback abastecendo seu veículo, e até seguro gratuito na hora de alugar um carro. Tá nesse vídeo aqui embaixo. Eu sei que você não esqueceu do like, né? Agora clica nessa bolinha, que você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do EconoIC. Até a próxima!